Lembro um dia na minha vida Aquele que eu mais tenho chorado E ao ver as águas daquele rio Recordei tantas coisas do passado Eu já não tenho calma, eu vivo atormentada Vejo que não consigo esquecer aquele dia O dia da minha vida, dia que eu mais chorei Que hoje guardo em memória para sempre Eu já não tenho calma, vivo atormentada Vejo que não consigo esquecer aquele dia O dia da minha vida, o dia mais sofrido E que eu chorei, jamais o esquecerei O dia da minha vida, o dia mais sofrido